Associações, empresas da área de saúde e autoridades participaram da cerimônia que lançou a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e dos Institutos de Pesquisas e Afins na Bahia. O deputado pastor José de Arimatea destacou que a frente, assinada por 48 parlamentares, é a partidária e quer contribuir para a melhoria da saúde pública no Estado. Nós queremos trabalhar em sintonia com a Secretaria de Saúde do Estado, do município, como também do Ministério da Saúde, para diminuir essas questões que existem hoje com respeito à saúde pública. Estimular os institutos a realizarem mais pesquisas em prol da saúde na Bahia é um dos objetivos da frente. O secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, falou da realidade deste segmento no Estado. Temos vários centros de pesquisa na área médica e na área de saúde instalados, tanto em hospitais quanto em universidades. É preciso estimular o processo de interiorização desses centros, trazer mais recursos, auxiliar a profissionalização da pesquisa na Bahia. Durante a sessão, foi assinado o ato de posse por representantes de instituições. O presidente da Associação de Defesa dos Pacientes Crônicos Reinais da Bahia, José Vasconcelos, acredita que a frente vai beneficiar a saúde pública. Com essa frente, amenizando isso, o paciente vai ter livre acesso a esse medicamento, que não pode faltar devido a condições de saúde deles. E isso vem trazer grande melhora para a gente nessa parte de medicamento. Obrigado.